O que é que vai ser este ano? O que é que tem aqui presentemente na loja do Tomar? Uma vez que também tem uma loja em Ferreira do Zeto, o que é que a loja oferece? Oferece salos, sim, quase todos os artigos de homem, de senhora e criança, alguma marroquineria, por exemplo, malas de senhora e outros artigos, mas mais sapatos, de homem de senhora e criança, mais baseados dentro desse género de ativo. Os saldos são sempre uma época em que o comércio procura, de alguma forma, compensar anos menos bons. Isso não vem acontecendo nos últimos anos, tem essa sensação? Ah, sim, cada vez mais se sente uma procura maior e sentimos que deixamos de vender em épocas normais porque as pessoas esperam por esta altura de saldos. Uma altura que acaba por compensar, de alguma forma, aquilo que não se faz durante o ano? Sim, acho que durante o ano as pessoas compram, ou quando necessitam, nós sentimos isso, que as pessoas cada vez mais compram conforme a necessidade e tentam comprar mais aquilo que talvez precisem menos nessas alturas de saldos. Não sei, não sei, se calhar nem é bem o termo, porque na altura de saldos as pessoas procuram talvez os artigos mais caros, tentar comprarem nesta época porque é muito mais acessível. O que é que se sente mais, presentemente? Zapatos, malos, o que é que se sente? É tudo um pouco. Pense tudo um pouco, mas talvez mais acessórios mesmo assim. Lá está a ideia de que as pessoas compram mais aquilo nestas alturas que não precisam, não é? Nós sentimos isso agora na altura de Natal também para ofertas e sentimos bastante que as pessoas aderiram muito aos acessórios para ofertas, principalmente sapatos. Vocês também têm um estabelecimento deste género, no Conselho de Ferreira dos Esos, é possível, digamos assim, estabelecer comparações entre uma e outra loja? É assim, aqui as pessoas entram mais na loja, digamos, temos sempre mais clientes dentro da loja, mas não se vende mais por isso. Nós, em Ferreira dos Esos, as pessoas vão para comprar de uma maneira geral e ao fim do mês nós ao fazermos, não há grande diferença ao fazermos a contabilidade, temos mais ou menos, em termos de vendas, temos mais ou menos uma equivalência, digamos. Para finalizarmos, o que é que espera do próximo ano, já que estamos em fim de 2014? Olha, esperava pelo menos que não fosse pior, se não pudesse ser melhor, que não seja pior, já era muito bom. Mas eu estou um bocadinho confiante, mas também tenho momentos que desanimo um bocadinho e penso. Com tantas más notícias que se calhar ainda vai ser pior, não sabemos o tempo de irá, não é? Vamos aguardar. Felicidades, muito obrigado.